tá gente, eu vou coisar o cofre, porque esse cofre aqui já não está tendo mais, né gente? porque vai ser ruim eita eu tenho que rezar o dinheiro, gente esse aqui já era, né? olha saindo eita, uma de 5 reais, gente cofre da minha irmã vai ajudar muito ela, tá gente? bora, 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 bora eita eita, gente quanto eu consegui juntar, hein? eu comecei em dezembro, né? vamos lá pra ver quanto eu consegui olha, isso aqui já era, né gente? já era meu cofre de arrapete olha só que belezura e agora